Finalmente estamos trabalhando com os itens da Moulin e vou mostrar pra vocês tudo que recebemos da marca. Trouxe um pouquinho de cada um dos itens aqui pra mostrar pra vocês, pra ficar mais fácil. Olha que legal, tem régua e stencil, é um kitzinho com quatro réguinhas, são coloridas, e tem diversos formatos. Dá pra deixar o bullet journal, o planner, o caderno, com as anotações bem mais bonitas. Tem um kitzinho de carimbo rotativo, ele tem diversas frases, aqui na parte de trás da embalagem vocês conseguem ver todas as escritas do carimbo. E ainda tem uma carimbeira degradê, tem na opção roxa e na rosinha. Tem kit de escritório, com clips, apontador, grampeador, tesourinho, tudo um pouquinho, e o legal que vem nessa embalagem. Então dá pra sempre carregar e deixar tudo organizadinho. Eu sou apaixonada por produtinhos dois em um, então eu gostei bastante desse carimbo roller, que a ideia dele é esconder informações, tipo, recebeu uma carta e quer jogar fora ali a embalagem, só que tem todas as informações, passa em cima aqui e esconde. E ainda tem um estiletezinho na parte superior. Então você consegue abrir as embalagens de produtos aí, e quando você quiser esconder as informações que tem na caixa, só passar em cima. A marca também possui lápis no formato de coração, tem lápis também decorado, do stitch, tem borrachinhas combinando, e até cola em bastão, olha que fofura. Falando em cola, tem cola em bastão com glitter, e também tem cola neon. Depois que você passa no papel e seca, desaparece a cor. Então é bem prática e super lindinha. Também tem marca-texto com glitter na opção kit, e as unidades também são bem fidas separadamente. Temos fitinhas decorativas de diversos formatos. Olha que fofurinha, dá pra fazer muito detalhe com essas fitas. E pra quem gosta de itens combinando, a gente comprou uma linha bem legal, tanto da Minnie, quanto do Homem-Aranha e do Stitch. Então dá pra ter cola em bastão, apontador, borrachinha, tudo combinando. E tem também esses apontadores, que até parecem brinquedos. Aqui embaixo fica a parte do apontador, e aqui em cima temos a borrachinha.